O evento está transcorrendo muito bem, desde a abertura. Nós acolhemos aqui movimentos socioculturais do Brasil inteiro. Todos os estados estão presentes e tem muitos países que vieram. Tem gente do Uruguai, da Argentina, do Chile, da Colômbia, do Peru, do México, da Venezuela. São movimentos socioculturais que têm uma referência nesse processo cultural brasileiro e acho que a gente, de alguma maneira, está ajudando a aproximar o Brasil dos países irmãos. Vejo gente dos Estados Unidos, nós tivemos já alguns debatedores da Inglaterra também. Então, a gente está constituindo aqui um fórum de debate sobre temas que são culturais, mas têm repercussão na vida social. São culturais porque tratam de valores, de princípios, de uma dimensão da cultura que é muito importante. Nós estamos tratando da questão das mulheres, dos direitos das mulheres, a questão do combate ao racismo, a questão da sustentabilidade ambiental. Nós estamos tratando da democratização da internet, mantê-la neutra e aberta para que todos possam ter acesso, direito autoral. Tem muitos temas aqui, eu acho que passa de 20 os temas que estão sendo tratados aqui dentro. As mesas estão muito boas, com muita participação. Acredito que já passamos de 5 mil pessoas participantes do encontro. Então, é um sucesso. Tudo o que a gente queria está acontecendo. Então, é um sucesso.